No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast o Verbo, luz dos homens. E hoje eu vou responder a um pedido, na verdade não foi uma pergunta, mas é feito pelo Instagram, para que eu falasse um pouco sobre o simbolismo do dilúvio. Aí eu lembrei deste texto, que são os comentários, que são sermões, na verdade, de Orígenes sobre o Gênesis, onde Orígenes comenta a passagem do dilúvio da Arca de Noé. Nós temos tratado lá na plataforma Convívio sobre Orígenes, falamos dele esta semana, lendo o comentário ao Gênesis também, mas ao primeiro capítulo do Gênesis. E me pareceu interessante, dentro desse contexto também, sobre o qual a gente vem falando, da interpretação simbólica, como os santos padres chamavam geralmente mística, das escrituras, a gente falar um pouco sobre esta interpretação de Orígenes. Então, o capítulo 6 do Gênesis é onde está descrita a construção, estão descritas as instruções de Deus a Noé para a construção da Arca. Então, diz Deus, faze para ti uma arca de madeira lisa, alisada. Estou lendo aqui a tradução da Vulgata do padre Pereira. Farás nela uns pequenos repartimentos e betumalaás por dentro e por fora. E eis aqui como há as de fazer. Ela terá trezentos côvados de comprido, cinquenta de largo e trinta de alto. Farás na arca uma janela e o teto que há de cobrir será de um côvado. Porás também nela uma porta a um lado e disporás um andar embaixo, um no meio e outro terceiro andar. E aí continua ainda Deus a falar. Depois vocês podem olhar o original, capítulo 6 do Gênesis. Mas essa aqui é a parte que Orígenes vai comentar. Então vamos lá. Então ele começa, ele está já no meio do sermão, porque ele falou primeiro da interpretação, ou ele comentou literalmente essa passagem. E aqui ele começa então a chamada explicação espiritual aqui nesta tradução que eu estou usando. Então quando ele vai começar, ele já pede a luz de Deus para fazer essa interpretação, né? Então diz ele, agora suplicamos ao único que pode tirar o véu da letra do Antigo Testamento e tentemos indagar também o que contém para a nossa edificação espiritual essa magnífica construção da arca. O dilúvio é uma figura do advento de Cristo, diz ele. Eu penso, na medida em que a pequenez do meu entendimento me permite, que aquele dilúvio que então quase pôs fim ao mundo seja uma figura desse fim do mundo que realmente se produzirá. O próprio Senhor anunciou isso quando disse Pois, como nos dias de Noé, eles compravam, vendiam, edificavam, casavam-se e veio o dilúvio e todos pereceram, assim será também na vinda do Filho do Homem. É evidente que com estas palavras designa a mesma e única maneira o dilúvio, não, da mesma e única maneira o dilúvio que o precedeu e o fim do mundo que anuncia para o futuro. Mas vocês vão ver que o próprio Origens aqui vai interpretar também como a consumação dos séculos, ou seja, a vinda do Cristo em corpo, no século zero. Como então se disse àquele Noé que fizesse uma arca e introduzisse nela consigo, não só a seus filhos e parentes, mas também aos animais de toda espécie, também ao nosso Noé, Cristo, que é realmente o único justo e aqui ele faz uma referência ao versículo 9 do capítulo 6 do Gênesis onde se diz que Noé era justo. E o único perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, foi lhe dito pelo Pai que aí eles traduzem aqui em espanhol ao final dos tempos, mas botam na nota que em latim e, portanto, o original que a gente tem desses sermões de origens está em latim in consumaciones seculorum ou seja, na consumação dos séculos e essa é uma expressão que também se refere ao tempo inaugurado pela encarnação do Cristo. Então, foi dito que na consumação dos séculos o nosso Noé que é realmente o único justo fizesse para si uma arca de tábuas quadradas e lhe desse medidas cheias de mistérios celestes. Isto com efeito está indicado no Salmo Ele cita o Salmo 2, versículo 8 Pede-me e eu te darei em herança as nações em posse os confins da terra Então, ele constrói, Noé, a arca e nela faz compartimentos uma espécie de quartos para acolher as diferentes espécies de animais Delas disse também o profeta Aqui ele vai citar Isaías Isto é uma característica que eu já observei aqui da interpretação dos santos padres e da tradição cristã porque Origens não é considerado bem um santo padre mas ele é um dos grandes intérpretes e inaugurou de uma certa forma ele viveu no século final do século dois início do século três morreu no início do século três e por algumas razões lá da vida dele ele foi um pouco exagerado em alguns momentos ele não é considerado um santo padre mas ele está dentro da tradição dos santos padres sem dúvida nenhuma escreveu De Principis que é um Peri Archon em grego ele escreveu em grego mas a gente só tem traduções em latim a gente não tem o original ele escreveu exatamente falando sobre a interpretação simbólica a última parte do livro é toda sobre a interpretação simbólica e para que ninguém se escandalize aqui porque alguns acham que origen desculpa origenes eram herége não era ele teve algumas opiniões equivocadas lá São Tomás cita origens com muita frequência né mas então voltando ele o que eu dizia que os santos padres eles tinham pelo menos os principais livros da bíblia que são muitos todos na memória as partes vamos dizer as partes principais especialmente as que se referem mais diretamente ao Cristo e a vida espiritual né então ele cita aqui é a profeta Isaías que diz vai povo meu entra em teus compartimentos em teus quartos esconde-te por um instante até que passe o furor da minha ira então se compara portanto a este povo que obtém a salvação na igreja com todos aqueles homens animais que se salvaram na arca então a arca de Noé é um símbolo da igreja mas posto que o mérito e o progresso na fé não é o mesmo para todos por isso tampouco aquela arca oferece a mesma morada para todos mas na parte inferior há dois compartimentos e na superior três e nesta se distinguem outros compartimentos para mostrar que também na igreja embora todos estejam colocados dentro da mesma fé e se tenham lavado com o mesmo batismo nem todos progridem juntos nem do mesmo modo mas cada um na sua ordem citando Colossenses primeira pistola aos Colossenses e quanto ao fato de não só a arca representar a igreja mas o fato de haver muitos tipos de pessoas muitos graus de santidade vamos dizer assim dentro da igreja os tradutores aqui colocam uma passagem de dois outros importantes exegetas primeiro tertuliano que diz vejamos se segundo a figura da arca há lugar na igreja para o corvo o lobo o cachorro a serpente mas está fora de toda dúvida que a arca contém em figura algum idólatra ou seja ou seja é mesmo aqueles que não pertencem vamos dizer assim plenamente à fé ortodoxa estão também dentro da arca representada pelos animais vamos dizer que tem um simbolismo mais baixo né ou negativo e santo hipólito comenta que sabélio dizia que a arca de noé era a imagem da igreja e ali se encontravam cachorros lobos corvos e toda classe de animais impuros e puros e dizia que o mesmo devia suceder na igreja também lá na parábola do trigo e do joio e do trigo né também nós vemos que na messe né cresce o joio junto com o trigo se bem que lá nosso senhor interpreta a messe como o mundo né e aqui eles estão interpretando a arca como a igreja então continua eu origines falando sobre os graus de perfeição os que vivem imersos na ciência racional e aqui razão é no sentido latino da palavra né então a gente pode dizer assim sob a luz da inteligência da ciência da inteligência e são idôneos não só para reger a si mesmos mas também para ensinar ensinar aos demais precisamente porque se há existem muito poucos deles eles são figura dos poucos que se salvam com Noé ou seja a mulher os filhos né os parentes de Noé e que mantém com ele a mais estreita relação de parentesco do mesmo modo que nosso senhor Jesus Cristo o verdadeiro Noé tem poucos íntimos poucos filhos e parentes que sejam partícipes de sua palavra e capazes da sua sabedoria estes são os que foram postos no grau mais alto e estão colocados em cima da arca então os companheiros de Noé ou seja os seres humanos que acompanharam Noé na arca representam os apóstolos discípulos mais próximos de Cristo e ao longo dos séculos os santos e sábios da igreja que tem uma ciência vamos dizer espiritual e portanto não são só capazes como os homens o são de reger a si mesmos mas também de ensinar a multidão dos animais restantes os animais irracionais está nos lugares inferiores sobretudo a daquela a daqueles sobretudo aqueles cuja feroz crueldade não foi aplacada sequer pela doçura da fé né então aqui você já tem um nível mais baixo né que são esses animais irracionais que são os cristãos que vivem dentro da igreja mas que a fé ainda não aplacou a ira e os desejos mais primários vamos dizer assim né e um pouco acima destes estão aqueles que tendo menos racionalidade conservam ainda assim muita simplicidade e inocência então ele distingue aqui três graus né a gente poderia dizer os santos é num grau um pouco mais baixo aqueles que não tem é tanta vamos dizer assim clareza na inteligência na fé mas que tem uma vida mais pura né e inocente e depois ainda abaixo aqueles que além de não ter essa clareza ainda não aplacaram vamos dizer assim os seus instintos mais baixos né não domaram ainda os seus impulsos de ira luxúria etc né aqueles mais corporais mesmo né e assim acendendo por cada um dos degraus das moradas se chega ao próprio Noé agora ele pega lá em cima de novo né Noé acima dos seus companheiros que significa repouso ou justo e que é Jesus Cristo pois aquele Noé não convém o que diz Lamec seu pai este nos dará repouso dos trabalhos não convém pois aquele pois aquele Noé não lhe convém o que diz Lamec este nos dará repouso dos trabalhos e das fadigas de nossas mãos e da terra que maldisse o senhor Deus citando aqui Gênesis também né 529 como com efeito ter por verdadeiro que aquele Noé tenha dado repouso a Lamec ou ao povo que se encontrava então na terra ou como eles tenham podido acabar o trabalho e as fadigas no tempo de Noé ou pode ser pode ser suprimida da terra a maldição que havia pronunciado o senhor porque logo parece que aumenta a ira divina e de Deus diz eu me arrependo de ter criado o homem sobre a terra né um pouco antes aliás ele faz o dilúvio por isso né ele diz destruirei toda a carne que está sobre a terra e é dada a morte aos viventes como prova máxima da magnitude da ofensa que tiveram que lhe fizeram né então o origem está se perguntando isto né se Lamec né ou melhor Noé significa repouso ou justo como é que na narrativa né ele ele se encontra vamos dizer assim né numa situação na verdade de caos né e a beira né do dilúvio ele diz mas se você se nós olharmos para nosso senhor Jesus Cristo do qual se diz eis o cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo e em outro lugar feito por nós maldição São Paulo diz isso né para resgatar-nos da maldição da lei encontra vocês perceberão que ele é o que realmente deu repouso aos homens e liberou a terra da maldição com que amaldisse o senhor Deus logo a este Noé espiritual que deu repouso aos homens e que tirou o pecado do mundo se diz tu farás uma arca com tábuas quadradas Gênesis 6 14 eu até vou pegar aqui o Gênesis mesmo porque na tradução da Vulgata não diz que a madeira é quadrada mas alisada mas na tradução que o Origines está usando é essas madeiras são quadradas ele vai explorar essa característica aí mas como já estamos estourando já estouramos o nosso tempo de hoje amanhã eu vou gravar agora logo a continuação desse comentário e publico na segunda-feira esta continuação tá bom então fiquem com Deus que Deus abençoe e até segunda-feira que Deus abençoe e que Deus abençoe Amém.